Eu não aguento mais. O Neguinho, o secretário do Cão, lá de Palmeira, é o menor? Gente, eu não quero nem falar mais desse assunto. Isso me deixa muito triste, muito chateado. Vamos direto agora, Palmeira dos Índios, com vela branca. A informação que nós temos, que o Neguinho, é Neguinho o nome dele? É Neguinho o apelido dele, aterroriza Palmeira dos Índios. Foi preso. E o Vela Branca vai conversar com a gente. Castelo Branco, chegando com informações sobre a apreensão e também internação do jovem menor de idade, Neguinho, lá na cidade de Palmeira dos Índios. Um Neguinho bastante coitivo. A gente já trouxe diversas matérias sobre as ações desse menor infrator na cidade de Palmeira dos Índios, das invasões da residência, invasão a estabelecimento comercial e, por último, agora, a gente trouxe ontem a informação da invasão de um restaurante. As informações que, durante essa invasão do Neguinho, ele, que as informações que eu tenho, tem 17 anos de idade, ele acabou invadindo esse estabelecimento, derrubou um portão, atacou o proprietário desse estabelecimento, estava dormindo durante a invasão, vizinhos ouviram o barulho desse menor infrator arrombando a porta, tentaram ainda pegar o infrator, mas ele conseguiu fugir, pulando o muro desse estabelecimento comercial. E, durante essa fuga, ele acabou se machucando. As informações que eu recebi, cartelo branco, ele, ao pular o muro, o muro tinha grampo e teve diversos cortes pelo corpo devido a essa fuga. Ele escondeu uma ONG, onde ele costumava dormir, passar a noite. Nessa ONG, os funcionários acabaram acionando tanto a Guarda Municipal, quanto também a Polícia. As informações da própria Guarda Municipal, que acionou o Conselho Tutelar, foi até o local e apreendeu novamente o Neguinho. As informações ainda, cartelo branco, de que o menor infrator, ele teve decretado, assim, a internação. As informações confirmadas pela Guarda Municipal, que já, ele já foi levado para a cidade de Maceió, aí, para a capital, onde vai seguir até os 18 anos. As informações que ele tem, 17, e deve completar logo, logo, 18 anos. Ele foi atendido, estava bastante machucado, mas não foi a população que o agrediu. E, sim, foi nessa fuga, ele, bastante cortado, os braços, ele acabou pedindo socorro nessa ONG, foi atendido. Mas aí, já devido, todos em Palmeiras dos Índios conheciam aí a vida do crime desse menor infrator, acionou a Guarda Municipal, que mais uma vez, pela décima vez, acabou apreendendo esse menor e entregando para a justiça. Agora, ele já se encontra na cidade de Maceió. E a gente, trazendo essa informação aqui, do Neguinho de Palmeiras dos Índios, o menor, que é o terror de Palmeiras, acabou agora sendo internado através da justiça, foi decretada a internação do Neguinho. Uma informação boa, porque a vida dele, nesse caso, vai ser preservada, que a população já não estava mais suportando as ações delinquentes desse menor infrator, que estava se aproveitando da legislação brasileira, por ser menor, que aí estava cometendo inúmeros crimes na cidade de Palmeiras dos Índios. Aqui na cidade de Arapiraca, a reportagem Rogério Nascimento, com imagem de Welton Lino, é com você, Cartelo Branco. Obrigado a eu, Rogério Nascimento, Vela Branca. O Neguinho era o terror de Palmeiras dos Índios. O Neguinho roubava até pano de pereba, pano de ferida ele roubava. Roubava, furtava, arrombava a casa, a bexiga. O juiz da comarca decretou a internação dele, não para o hospital, e sim para um centro de recuperação para dependentes químicos. Parabéns, juiz, parabéns. Eu queria saber o nome desse juiz, porque tem pessoas que têm jeito, mas precisa ter uma oportunidade. E o cara é que é pobre e preto igual o Neguinho, não tem dinheiro, nem sempre tem oportunidade de mudar a sua vida. Então, parabéns à iniciativa desse juiz que decretou a internação do Neguinho. E o Neguinho agora vai se recuperar e vai voltar a ser um homem de bem. Viu? O que foi? O que é que você está falando aí, meu querido? O que foi? O que é que está vendo aí? O diretor foi embora?